Bom, nosso objetivo aqui agora é falar sobre a tradicional festa de São Pedro, uma festa tão esperada que extrapolou as divisas da cidade hoje, é uma festa regional, é um presente para toda a região. É verdade, essa festa é uma festa mais esperada no ano pelos munícipes de nossa cidade e também toda a região. Se Deus quiser, esse ano nós vamos bater o nosso próprio recorde de festa de São Pedro. E a gente está recebendo, além do prefeito, o vice-prefeito Gilmar, a Lorena, a secretária de Cultura, o nosso objetivo é dar detalhes sobre a festa, né? Todo mundo quer saber, Lorena, como que será a festa desse ano de 2024? Dirão, primeiramente é um prazer estar aqui novamente, né? Sempre muito bem recebidos da nossa gestão, então é uma satisfação estar aqui e poder falar um pouco dessa grande festa, né? Dessa missão que o nosso prefeito e o nosso vice entregou nas mãos da secretaria de Cultura. Eles falaram comigo assim, Lorena, eu quero uma festa inovadora. Eu quero que você traga um conceito de festa jamais visto aqui em Nanuque. Então, foi isso que nós trouxemos, né? Nós estamos trazendo aí o São Pedro Elétrico, que é uma inovação aqui em Nanuque. Já acontece na região, aí na Bahia é muito tradicional, né? O São Pedro Elétrico, mas aqui em Nanuque é a primeira vez. Então, a intenção nossa é trazer movimentação para a cidade, é trazer também esse conceito inovador e, junto com isso, trazer grandes nomes aí da nossa música, tanto do axé, quanto do sertanejo, quanto do forró, que é o que nós estamos propondo. Isso, Dilma. Quando a Lorena falou muito bem ali sobre movimentação, toda região já quer saber da festa, né? É o que mais rola aí, o pessoal quer saber da festa, né? Ah, com certeza, né? Essa festa nossa aqui, a festa de Nanuque, ela movimentou a região inteira. Está todo mundo aí, norte do Espírito Santo, sul da Bahia e o país inteiro está aqui falando da festa e que vai vir para a festa. Ah, do ano passado já foi muito boa, né, Gilson? Foi. Graças a Deus, o ano passado, nós trouxemos aí um cantor íncone da música de sofrência, né, sertanejo, que é o Amado Batista. O Amado Batista é um dos cantores mais amados do Brasil. E arrastou multidão. Arrastou multidão. E ali o show dele é garantido, todo lugar que ele vai, ele leva multidão. E esse ano também, nós estamos aí trazendo um dos maiores cantores de décadas, né, de vários anos aí, mais de 40 anos que está aí nas pistas, né, na rota aí do axé e do forró. O Belmarx, hoje, ele representa um dos maiores cantores hoje do Brasil e nós teremos esse prazer de trazer, nós sabemos que em Nanook tem muitas pessoas que é fã dele, que talvez não teve a oportunidade de conhecer, e vai conhecer. Eu tive a oportunidade de conhecer no show dele, em questão da barra, uns três meses atrás. Mas realmente o cara é diferenciado e ele traz exemplo de vida, que ele tem 72 anos, tem muita gente que acha que tem 50, tem 60, tem 70, que o mundo acabou. Pois não, o Belmarx tem 72 anos de vida, ele mostra energia, mostra alegria, mostra saúde e mostra sucesso. Então, assim, independente da idade da gente, a gente não pode se entregar, nós temos que viver até o último suspiro da nossa vida. E isso aí, Belmarx, traz para o palco. Para o palco. Agora, é interessante, prefeito, a gente falar uma coisa, né, quando a gente fala em atrações nacionais, a gente sempre ouviu, né, no passado, falar que Nanook não tinha festa boa, Nanook não tinha atração. A gente via as cidades vizinhas com atrações, né, de nível nacional e Nanook, às vezes, com nível regional. Não que não seja bom, mas as pessoas sempre falavam, né, por que que Nanook não faz, por que não faz, por que não faz. E agora, a administração trouxe esse diferencial, né, de trazer realmente, porque a gente também precisa festejar, né, as pessoas querem ver os seus artistas, né, seus cantores preferidos. E essa foi a pegada, né, o diferencial que a administração trouxe para a cidade, né, prefeito? Sim, essa pegada aqui, inovadora, que nós trouxemos para a nossa gestão, a nossa cidade, antes da gestão de Jesus Colégio Mal, era uma cidade morta, que não tinha alegria, parece que todo mundo era triste. Então, assim, nós vivemos num país democrático, todo mundo tem que trabalhar, mas também, né, o próprio Deus fez o mundo em seis dias e tirou um dia para descansar. Então, nós temos que trabalhar e trabalhar muito, mas também nós temos que ter um momento de alegria, né? De alegria e lazer. É isso aí que nós estamos trazendo para a nossa cidade. Graças a Deus, a nossa gestão, nós estamos investindo pesado também na cultura, no esporte e saúde e educação em primeiro lugar, né, em segurança. Mas, em todas as áreas, nós estamos investindo pesado na nossa gestão e na cultura não é diferente e é por isso que nós estamos aí fazendo uma grande festa cultural de nossa cidade. Lorena, então vamos lá. Agora vamos aos detalhes da festa, né, todo mundo quer saber. Primeira coisa, né, atrações, como serão, né, como vai ser divididas as atrações para a festa de São Pedro? Então, Dirão, como é que vai ser divididas essas atrações? No dia 12, nós teremos aí a abertura, né, com o Rony Calô de Minas, que é um artista local, que é um artista da terra, né, muito conhecido aí, que puxa as cavalgadas, muito talentoso. Então, gostaria até, né, de parabenizar aí o trabalho do Rony, assim bem como todos os outros que eu vou mencionar aqui agora. Então, nós teremos a abertura do dia 12 com o Rony, né, nós teremos na sequência, né, o Alemão do Forró, que é o mais esperado da noite de sexta-feira, né, que é um artista incrível, que foi um ritmo, na verdade, nós escolhemos três ritmos, né, principais, que foram, que foi o Axé, o Sertanejo e o Forró, que são os três ritmos mais pedidos aqui da nossa região. E característico da época também, né, característico também da época de São Pedro. Então, o Alemão do Forró, o Alain e Alex, que é uma dupla sensacional, que vai estar vindo aí de Belo Horizonte, nós vamos falar um pouquinho também, dessa vinda do Alain e Alex pra cá, e nós vamos finalizar a noite com a Jô Morena, que é um artista também local, maravilhosa, lá do DR, né, é baiana, mas mora em Nanuque há muito tempo, então já é considerada aqui a nossa filha da terra. E valorizando mesmo os talentos locais, né. Exatamente, e lembrando também que nos dois dias nós teremos DJ, então na sexta-feira nós teremos o DJ Rick, que é um DJ aqui de Nanuque, já se apresentou pelo município, também faz várias festas particulares, e é um excelente DJ, e também teremos no sábado que vai ser outro DJ aqui de Nanuque também. Então, só reforçando que na sexta-feira nós teremos Rony, Alemão do Forró, Alain e Alex, Jô Moreno e o DJ Rick. No sábado nós teremos já uma outra programação, né, diferente, calorosa, uma mistura de ritmos, nós teremos aí o DJ Breno Guinness, filho da terra, nós teremos também o Marquete, que é o famoso cat, né, filho de Zena do Boi na Brasa, um abraço pra Marquete, Marquete, um querido, vai tá aí junto com a gente, fazendo um showsaço pra nós, nós teremos aí a banda Flat, que é uma banda parceira, uma banda talentosa, filha da terra também, nós teremos um convidado especial, que é o Lan Souza, que é nosso parceirão, é daqui da região, já faz shows aqui direto e manda super bem, a galera pediu, e a gente atendeu, foi um pedido à população, nós atendemos, nós estamos trazendo aí o Luan pra poder compor com a gente, teremos o lendário, né, o famoso, o mais esperado, o Belmarx, teremos também aí o Rei da Sofrência, né, que também tá muito esperado, que é o Thierry, então assim, atração, nós temos pra todos os gostos, viu, Dirão? Vai tá bem rechado de atrações. E temos aí também uma surpresa, que como o nome já fala é surpresa, a gente não pode falar, mas a gente gostaria de dizer pra população que nós vamos ter surpresa, tá, que pode ficar com a expectativa, porque vai ser uma surpresa bacana, que nós estamos preparando pra poder acabar de incrementar e rechear essas noites aí. Muito legal, muitas atrações. Muitas atrações, é verdade. É uma festa que a população merece, né, a região merece, né, é uma coisa organizada. Agora, é um dos assuntos que as pessoas querem saber, né, vamos logo ao assunto do local da festa. Antes do local, antes do local, como eu, nós estamos falando aqui desde o início do nosso programa aqui, né, que a nossa festa esse ano é inovadora, tem mais surpresa, viu? Tem? Tem. Eu acho que nem a secretária tá sabendo. Ó, a sua vez de primeira mão aqui. É surpresa do prefeito. Vixe, Maria! Só que agora não é mais surpresa, né? Então, vamos revelar. Vamos revelar, né, Léo? Gente, olha, dia 13. Que dia que é o dia 3? É dia do rock. Dia do rock. Então, dia 13, meio-dia no sábado, vai ter também o festival, o pessoal do rock aqui também, pra apresentar mais o... Então, a festa no sábado começa mais cedo. E realmente foi uma grande surpresa até pra mim, viu? Tô sabendo agora. Olha. Viram aí, né? Gente, esse prefeito é uma caixinha de surpresa. A galera do rock me procurou e perguntou pra mim o que que eu achava da ideia, porque dia 13 é dia do rock. Então, assim, vai ser estilo de música pra todo lado. Pra todo lado. Então, será o sábado praticamente o dia todo de atrações aí, né? Na... No... 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 Bem tradicional já, né? Que bacana. Muito bom. Isso daí. Vamos lá, secretária. Vamos lá. Vamos usar a revelação do local, que é o que as pessoas querem saber realmente pra se programar e poder curtir esse evento, né? Claro. Com certeza. Com certeza. A nossa festa, ela vai acontecer no estádio municipal Murilo Bararal. É muito importante a gente passar a informação que a gente preza a segurança, o conforto e o bem-estar da população. Então, nós estamos trazendo a festa para o estádio para melhor atender a população na questão estrutural, a questão da segurança, né? Da localização e da acessibilidade. Secretária, então as pessoas querem saber, é importante a gente citar, né? O porquê do estádio municipal. Falava-se em fazer na rua, no parque de exposições e foi escolhido por quê? Qual que é a logística que fez escolher o estádio municipal? Claro. Então, vamos lá. Vamos explicar pra população, né? O porquê da nossa escolha e porquê que nós vamos realizar a festa no estádio. A primeiro momento, né? Como todos sabem, essa festa tradicionalmente, ela corre na rua, né? O ano passado foi na Avenida Mucuri, né? E a primeiro momento nós pensamos em fazer na Avenida Mucuri, até levamos o engenheiro na Avenida Mucuri para que fizesse um levantamento da área e analisar se seria possível fazermos lá. Lá nós constatamos que seria pequeno, né? Mas que daria pra gente fazer. Em contrapartida, o prefeito, né? Atendendo ao pedido da população que expressamente, né? Pediu, principalmente os lojistas, o comércio local, pediu que nós não fizéssemos, né? Lá funciona comércio, carga e descarga, um fluxo. E para atender a festa, é necessário fechar a rua com antecedência, no mínimo de 10 a 7 dias para a ornamentação e toda a estruturação da festa. Então, em respeito aos comerciantes locais e também ao fluxo, né? Que gira em torno da Avenida Mucuri, nós decidimos a primeiro momento não fazer na Avenida respeitando esse pedido da população, em específico do comércio, tá? No nosso parque de exposição... Seria a segunda opção. Seria uma segunda opção, né? Um local amplo, aconchegante, que todo mundo já está acostumado. Mas, infelizmente, não seria possível a gente realizar a festa no parque de exposição devido a adequações necessárias que teriam que ser feitas no local para receber o evento. Então, essas adequações não são uma exigência nossa, né? É uma exigência do corpo de bombeiro, é também uma exigência de conforto e comodidade para a população, que são exigências de limpezas, instalações elétricas, reconstruções de telhado, várias adequações necessárias a se fazer no local para que nós tivéssemos a aprovação do corpo de bombeiros e que fosse realizado lá, né? Então, no momento, a prefeitura, devido ao alto custo dessas adequações, não teríamos como financeiramente arcar e nem o tempo hábil necessário para realizar todas essas adequações e levar a nossa festa para lá. Então, analisando todos os cenários, o melhor local foi o estádio para que nós possamos ali, né, em sendo do município, fazer todas as adequações, até porque não exige tantas adequações assim, né, por ser no campo. Já foi feita uma medição por um engenheiro, né, que tem um know-how de festa muito grande, ele já trabalha só com eventos, então ele sabe exatamente quantas pessoas comportam, foi feita toda essa medição, foi feito todo um croquis, toda uma pré-aprovação, todo um estudo técnico do local, então a gente pode tranquilizar a população, que cabe todo mundo com conforto, com tranquilidade, todas as imediações vão poder ser utilizadas para estacionar os veículos, nós vamos fazer toda a segurança do local, todas as aberturas de saídas de emergência necessárias, então vai ficar um local aconchegante, tranquilo, bem iluminado, bem seguro, então as pessoas podem curtir a festa com toda tranquilidade e segurança, que vai ser tudo muito bem organizado. É uma festa organizada, programada, simplesmente não vão colocar um palco e mandar cantar, as pessoas têm que entender que foi feito um estudo para que comporte o evento, né? Isso, então é importante que as pessoas entendam, né, que o estádio é a nossa opção hoje para fazermos a nossa festa com segurança e sem nenhum atropelo no meio do caminho, né, sem nenhuma surpresa negativa, então nós estamos fazendo uma festa com segurança de que ela vai acontecer, né, então o estádio foi escolhido para que nós tivéssemos essa segurança. Muito bacana, muito bacana. Bom, então já temos a programação, o local, né, o principal agora é fazer o convite, convidar as pessoas, né, porque é igual nós falamos aqui no início, a festa, ela já se tornou tradicional, tenho certeza que toda a região vai vir para prestigiar esse evento, né? Odirã, eu gostaria só de pedir a palavra um momento, para eu fazer um agradecimento muito importante, nós não poderíamos deixar de agradecer os nossos deputados que colaboraram para que essa festa acontecesse, que sem eles não seria possível nós realizarmos esse grande evento. É outra coisa importante a gente falar, né, as pessoas entenderem de onde vem a verba para fazer a festa, né, é uma festa cara, né, é uma festa cara que o município precisa de apoio para fazer, né? Exatamente. Não é uma festa que nós estamos fazendo do nosso recurso próprio, é uma festa que nós tivemos apoio, é uma festa que nós tivemos apoio dos nossos deputados para estar fazendo. Então, assim, eu gostaria de, publicamente, agradecer a nossa deputada Chiara Biondini, que esteve conosco aí, segurou mesmo e falou, não, nós vamos fazer a festa. Gostaria de agradecer aqui, né, tem nome de alemão, o deputado Wendel Mesquita, né, que é o deputado do partido, nosso vice-prefeito, que veio com a gente desde o início, ele falou, pode fazer a festa que eu estou junto com você. Então, esses dois deputados, especialmente, eles ajudaram, eles, né, vieram com as emendas parlamentares que fizeram essa festa acontecer. Então, nosso muito obrigado aos deputados que colaboraram conosco, vocês são muito importantes para a construção desse grande evento. São deputados que acreditam na região, né, prefeito? É verdade, esses deputados aí, né, e mais outros deputados que nós temos, né, tem o Gustavo Santana também, tem o Ercílio, tem o Hélio, todos eles ajudam muito, eles são muito importantes na nossa gestão. O sucesso da nossa gestão é por conta deles. Então, é estrutura, é no esporte, na cultura, né, e agora, especificamente, nesse momento agora, como a secretária colocou aí, né, sem a ajuda parlamentar, era inviável a gente fazer uma festa do poste que nós estamos fazendo agora. Fica aí nosso agradecimento à deputada estadual Chiara Biondini e ao deputado estadual Wendel Mesquita. Graças à emenda dos dois que nós estamos fazendo essa festa, dando esse presente para a nossa cidade e população, para a região toda, né, Nenê? Para a região toda. Queria ressaltar também, né, o movimento que essa festa traz para o comércio, né, o desenvolvimento aí dos lojistas, né, os vendedores ambulantes de lanche, enfim, isso é muito satisfatório também. Hotéis, né? Hotéis, né, os hotéis já estão lotados já, então a gente fica feliz por trazer também essa parte do desenvolvimento aí, né, para a nossa cidade. Bom, e tem uma outra novidade, né, como já é de tradição também, a gente pode anunciar aqui que a TV Três Fronteiras vai transmitir a festa ao vivo para você que não vai poder ir ao estádio no conforto de seu lar, para você que está fora da cidade, né, para você que está fora do estado, fora do país, vai poder acompanhar todos os detalhes da festa. Mais uma parceria também que a TV está fazendo com a administração, né? É isso aí, nós agradecemos a parceria que nós temos aí com a TV e vai ser a oportunidade, né, muita gente que está fora da cidade para acompanhar essa grande festa, assim como aconteceu no aniversário da cidade, né? Sim. É um sucesso total a transmissão, né, Dirã? Isso aí, isso aí. Então vocês vão acompanhar, gente, através das nossas redes sociais, através da TV aberta, né, o canal 7.1, todos os detalhes aí dos dois dias de festa, né, secretário, com toda a programação e o trabalho começa antes. Nós vamos estar sempre dando detalhes, mostrar como está ali a preparação. Inclusive, começa hoje, né, Dirã? Começa hoje lá no estádio, a gente vai dar um spoilerzinho para vocês através da TV 3 Fonteiras. Isso, mostrando realmente o que vai ser a estrutura, mostrando como que vai ser, né, esse presente que a população está recebendo, né, da administração, né, uma comemoração tradicional, comemoração de São Pedro, né, então vocês vão acompanhar tudo aqui na TV 3 Fonteiras. Vamos convidar as pessoas, né, convidar as pessoas a virem, prestigiar, a virem com a família, uma festa segura, né, dedicada a toda a família nanuquense, né, secretário? Exatamente, vai ser uma festa linda, uma festa com uma decoração incrível, com uma estrutura de barracas já mais vista aqui nanuquense, com um número de barracas que também isso favorece muito, né, o nosso comércio local, como a Alemão bem colocou, né, nós vamos ter aí, Dirã, pela primeira vez na história de nanuquense exclusividade, tá, aos barraqueiros de nanuquense. Nós só vamos abrir esse caso não completar, né, o número de barracas, nós só vamos abrir pra fora se os daqui não completarem o número de barracas, então a exclusividade é para, são para os barraqueiros daqui de nanuquense. Inclusive já podem procurar a secretaria para se cadastrar. Inclusive já procuraram, ficaram dois dias de cadastramento, já estamos finalizando o edital das barracas, então já tá tudo organizado, vai ser bacana, todas as barracas vão ser decoradas, vai ser tudo impecável. Então a gente aguarda vocês, a gente deixa aqui o nosso abraço, o nosso convite, né, para nanuque e região. Venham prestigiar o nosso evento, vai ser incrível. Ficou o convite, né, prefeito? Fica aí. Nós estamos aqui de braços abertos para receber todos e bem recebidos, né, nós acreditamos nos nossos profissionais, nós acreditamos na polícia militar, nós acreditamos na polícia civil e graças a Deus vai ser perfeito a nossa festa. Maior São Pedro da região, Alemão? Com certeza, né, o maior e mais bonito São Pedro, né, a maior festa aí e a gente vai curtir bastante aí, vai ser muito legal. Tá, então gente, muito obrigado mais uma vez pela parceria, por vocês disponibilizarem, a gente sabe que a correria da festa já começou, né, disponibilizaram esse tempo para vir aqui trazer esses esclarecimentos, informar para a população realmente o que é a festa, né, que é um presente para a população e agora a população tem certeza que pôde tirar as dúvidas, né, sobre esse maravilhoso evento. Eu gostaria de deixar aqui um abraço, né, para os nossos parceiros, não só desta festa, mas de todos os outros eventos, que é a polícia militar, a polícia civil, a segurança desarmada, corpo de bombeiro, todos aqueles que indireta ou indiretamente estão envolvidos na construção desse evento, a nossa gestão, a Secretaria de Cultura, os parceiros da Secretaria de Cultura, todos os funcionários que não, não, eles não medem esforços para entregar o melhor resultado. Então, fica aqui o nosso abraço e a nossa gratidão. Bom, então tá aí, foi um prazer estar com vocês, né, e vocês puderam tirar as dúvidas sobre a festa de São Pedro aqui da cidade de Nanuque. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.